E aí, povô! Professor André Assinar aqui mais uma vez pra gente falar sobre dinâmica impulsiva e fechar esse capítulo agora com chave de adamantium, é chave de adamantium, resolvendo exercício fechou? O que a gente já viu sobre isso? Nós já vimos os conceitos de impulso e quantidade de movimento, lembrando impulso é força vezes tempo quantidade de movimento é massa vezes velocidade e nós juntamos os dois conceitos no teorema que é impulso igual a variação da quantidade de movimento com isso aqui, a gente conseguiu explicar bastante coisa, por exemplo, a questão do airbag a questão do amortecimento de tênis cara, quando você vai pular de algum lugar mais alto, o que você faz? intuitivamente você faz isso, você vê nos filmes os caras fazendo isso também que é justamente amortecer a queda então, quando você pula de um muro que é mais ou menos altinho quando você vai pular a ideia é você cair no chão já, ó amortecendo a queda pra você aumentar o tempo de contato e quando você aumenta o tempo de contato você diminui a força de impacto se você pula de um muro alto e pula retinho assim, ó cara, é incrível se você fizer isso em casa você vai ver que quando você cai seco no chão invariavelmente você pula você bate assim e rebate e daí o tempo de contato é pequenininho quer dizer que a força de impacto é gigante sacou? então, questão de amortecimento é isso aqui também nós também estudamos a parte de colisão de empurrão de explosão de arma de fogo de decaimento adotivo que todos se resolvem da mesma maneira que é conservação da quantidade de movimento e vamos testar isso agora vovô, vamos lá primeiro exercício é esse exercíciozinho aqui que eu deixo pra você dá um pause tenta resolver esse negócio aqui por favor só vai ó uma arma de tiro esportivo dispara um projétil de massa 2 gramas contra um bloco um bloco de madeira de massa 98 gramas inicialmente em repouso sobre a superfície horizontal sem atrito o projétil, olha só fica encrustado encrustar encrustar no bloco e o conjunto sai com velocidade de 4 metros por segundo ele pergunta qual a velocidade horizontal do projétil em metros por segundo antes de atingir o bloco vovô, isso aí é colisão e já me fala que tipo de colisão é isso aqui professor se os dois objetos permanecem juntos após a colisão é uma colisão inelástica perfeito é uma colisão inelástica beleza e como que se resolve qualquer tipo de colisão não só inelástica resolve assim quantidade de movimento antes da colisão é igual a quantidade de movimento depois da colisão daí você pensa tinha um projétil que ele estava vindo e tinha um bloquinho aqui no chão e ele vai atingir a princípio antes da colisão só o projétil tem velocidade se você quiser você pode até colocar assim quantidade de movimento do projétil mais quantidade de movimento do bloco é igual depois da colisão os dois permanecem juntos então vou colocar assim quantidade de movimento do projétil bloco projétil bloco os dois juntos sacou? não vou separar não vou colocar junto por quê? porque é inelástica os dois permanecem juntos beleza a quantidade de movimento do projétil é massa vezes velocidade do projétil antes mais massa vezes velocidade do bloco 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 antes é igual a massa do projétil mais massa do bloco vezes a velocidade dos dois projétil bloco depois e daí eu vou colocar o linha eu coloquei o linha na velocidade só pra dizer que é depois sacou? e daí eu vou jogar os valores ali pra calcular a velocidade do projétil antes é isso que ele quer povô quanto que vale a massa do projétil 2 gramas ah professor eu posso deixar em gramas deixa pode deixar pode deixar em gramas sem problema tá vou deixar então professor 2 gramas vezes a velocidade do projétil antes eu quero saber velocidade do projétil antes quero saber a massa do bloco massa do bloco vale 98 gramas beleza 98 gramas a velocidade do bloco antes da colisão ele tá parado é zero então posso cortar tudo isso aqui sem problema nenhum posso cortar daí fica massa do projétil mais massa do bloco que dá 2 mais 98 100 gramas 100 gramas e a velocidade do projétil depois da colisão ele também me dá que vale 4 metros por segundo sucesso? então aqui é 4 metros por segundo e daí povo acabou é só calcular a velocidade do projétil vai ser 100 vezes 4 dá 400 200 sobre 2 dá 200 200 metros por segundo 200 metros por segundo tá aí ó acabou show? tudo bem? pessoal por que que deu metros por segundo? porque você calculou todas as velocidades em metros por segundo aqui tava metros por segundo só a massa que tava em gramas mas ó quando eu dividir isso em gramas por isso de grama grama com grama se corta daí fica só metros por segundo sucesso? então a velocidade do projétil é de 200 letra B toda questão de colisão se fizer assim vai dar muito boa beleza próxima questão questão 4 dos complementares pra você dá um pause tenta resolver depois você volta tá quanto isso como você tá fazendo aí eu vou apagar aqui o 4 apaga aí professor pá e aí povo já? claro não ai aqui ó o gráfico abaixo indica a variação da aceleração cuidado ele trouxe um gráfico aí de tempos atrás tá não trouxe um gráfico de força por tempo por exemplo como a gente tá acostumado em impulso ó é força por aceleração é inicialmente em repouso e da força F que atua sobre ele então o objeto está inicialmente em repouso e essa força F atua sobre o objeto certo? quando a velocidade do corpo é 10 metros por segundo qual que é a sua quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo? povo ele quer saber a quantidade de movimento ó quantidade de movimento é massa vezes velocidade isso aí eu sei professor tá bom sem problema daí ele pede a quantidade de movimento quando a velocidade é 10 metros por segundo então você já tem a velocidade já tem? é já tem mas eu não tenho a massa não tem e agora? ele não deu a massa não é prof não não deu mas pelo gráfico o gráfico eu consigo resolver ó porque é o gráfico força por aceleração povo quando eu falo força por aceleração o que você lembra? você lembra que a segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração certo? você lembra que quando a força for 12 a aceleração é 4 então você pode calcular ali já ó força 12 aceleração vale 4 massa então é 12 sobre 4 e 12 sobre 4 dá 3 3 o que? kilograms tá aí ó 3 kg é massa daí joga lá acabou a questão questãozinha fácil suave tranquilo demais 3 daí vai ser 30 kg vezes metro por segundo sucesso? tudo bem? entendeu essa questão aí? tá aí povô questão 4 dos complementares resolvida letra B de baiacu professor a primeira deu B a segunda deu B a terceira posso chutar B já? não obviamente não vamos lá 3 dos complementares resolve pra mim essa questão por favor agora vou dar um tempinho pra você resolver enquanto eu apago o quadro vem ninho vai apagar e já vai falar e aí? tá bom prometo que não vai falar e aí? terminaram povô? aí professor aqui ó dá um pausa se quiser fazer aí dá um pausa mas ó deixa eu recomendar uma coisa pra você falando sério agora você não falou sério? é claro que eu falei você fazendo aqui comigo é uma coisa tá? então pode parecer muito fácil as questões quando eu faço aqui te dou uma dica ó vai por esse caminho vai por aquele padawan pega essa trilha não agora você fazendo sozinho é outro esquema cara então você tem que sentar quando eu falo pra você dar pausa tem que dar pausa e tentar resolver cara perde tempo perde tempo fica lá 5 minutos 10 minutos só não conseguir perde mais tempo ou ganha mais tempo não sei depende do referencial enfim mas você tem que saber resolver essas paradas sozinho tá? complementares um objeto deslocante-se com quantidade de movimento de 20 kg vezes metro por segundo tá? colide com um obstáculo durante 0,010 segundos hum me deu tempo de colisão legal e para para velocidade zero o valor médio da força impulsiva que atua nesse objeto é em newtons de quanto? valor médio da força impulsiva vamos lá se ele mistura com quantidade de movimento e impulso o que você faz? você mistura também se a questão mistura você também mistura impulso igual a variação da quantidade de movimento show? daí ele pede a força média força média é o tempo médio aqui e a variação da quantidade de movimento ele já te dá meu que é ele vai de 20 até 0 por quê? ele para então a variação da quantidade de movimento é de menos 20 confere? é final menos inicial quantidade de movimento final zero porque ele para quando era o movimento inicial é 20 zero menos 20 menos 20 sacou? beleza daí fica f vezes o tempo e o tempo vale quanto? prof 0,010 0,010 0,010 igual a menos 20 aqui se eu quiser eu posso 1,2 fica 1 vezes 10 a menos 2 vou passar para lá fica f igual a menos 20 sobre 1 vezes 10 a menos 2 professor oi isso aqui e isso aqui é a mesma coisa? sim mesma coisa beleza só que agora fica mais fácil fazer a conta menos 20 vezes esse 10 a menos 2 ele passa para cima 10 ao quadrado propriedade da potência 10 ao quadrado e daí fica menos 20 igual a vezes 10 ao quadrado que é menos 2000 2000 newtons esse menos quer dizer o que? esse menos ele só quer dizer que você vai frear é só isso esta força está freando este objeto aí sucesso ele é contrário ao teu movimento é só letra D de é D de dede tá aí fechou então a questão 3 feita beleza? não era letra B se tiver chutado a letra B você tá dando errado e finalmente finally essa questãozinha aí o que você acha? faz aí pra mim dá um pause tenta resolver depois volta aqui a gente resolve junto pra gente fechar com chave de ouro aí essa parte de impulso tá? vamos lá questão fala durante um reparo na Estação Espacial Internacional olha que legal estação espacial que tá em órbita da Terra tá? então a gente tem um laboratório gigante em órbita da Terra e tem astronautas lá que em russo né? a gente chama de cosmonauta no caso de massa 90kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração beleza? de massa 360kg então o cosmonauta tem massa 90kg e tá substituindo essa bomba que tem 360kg que estava danificado inicialmente o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação quando ele empurra a bomba para o espaço ele é empurrado no sentido oposto neste processo a bomba adquire velocidade de 0,2m por segundo em relação à estação qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta? olha que questão loucura doido meu você tá no espaço e eis que está no vácuo do espaço você tá no vácuo do espaço com uma bomba na mão aqui uma bomba que fala é uma bomba de refrigeração não é uma bomba de verdade tá? bomba de refrigeração tá aqui na mão imagine a seguinte cena você não está ligado com a nave e meu a nave tá a 1m de distância de você pense na seguinte cena a nave está a 1m de distância de você só que você não consegue chegar lá porque mesmo que você cisque o quanto for é vácuo se é vácuo não tem nada que te impulsione pra lá sacou? ele tá ali a nave tá ali e agora o que eu faço? o que o cara pensa? vou jogar a bomba pra cá quando jogar a bomba pra cá eu sou impulsionado pra trás e daí eu vou chegar na estação show legal e daí povo ele quer saber a velocidade do cosmonauta o que eu vou fazer? é uma questão de empurrão se é uma questão de empurrão quando dar o movimento antes é igual a quando dar o movimento depois certo? antes pessoa antes ele tava com a bomba na mão mas não tinha nenhuma velocidade né? é então quando dar o movimento antes eu já posso colocar aqui a zero zero os dois estavam parados então vale zero e depois? depois cada um vai pro lado então os dois tem que mandar o movimento então vou colocar aqui movimento a massa da bomba vezes velocidade da bomba mais massa do cosmonauta vezes velocidade do cosmonauta os dois tem que mandar o movimento depois tá? daí vou só jogar os valores ali a massa da bomba é 360 quilos então ó 360 quilos a velocidade da bomba dá 0,2 metros por segundo então 0,2 metros por segundo a massa do cosmonauta 80 quilos opa 90 quilos 90 quilos e a velocidade do cosmonauta eu quero saber e daí é só fazer essa continha vamos lá 360 vezes 0,2 é 360 vezes 2 dá 720 dá 72 show? então 0 igual a 72 mais 90 VC passei pra lá passei pra cá ficou VC igual a 72 sobre 90 certo? e 72 sobre 90 deixa eu pegar aqui peraí peraí espera um pouquinho aí vamos ver quem faz primeiro peraí 72 dividido por 90 dá 0,8 por bom 0,8 metros por segundo metros por segundo que é a mesma coisa que 0,80 metros por segundo tá aí olha que é tão legalzinha né você fica imaginando coisa assim acontecendo já fica a dica se acontecer com você alguma vez lá no espaço aqui lança alguma coisa pra um lado que você é impulsionado pro outro tem vários filmes que aparecem aí é bem legal show? então a gente finaliza esse capítulo aqui tua responsabilidade agora é destruir essas questões é comer na janta essas questões faz tudo beleza por favor professor André Sica por aqui valeu até a próxima tchau 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 tchau